Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Razzle e estamos de volta aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar dos chefões. Chefões que você aí acaba sendo tão noob, tão fraco, que sua única opção é se esconder. Senão você falece instantaneamente. Você não pode ir no X1 ali na cara e na coragem contra ele não. Tudo que você pode fazer é ficar escondidinho e no máximo aproveitar uma oportunidade ali para derrotá-lo. Pois é. Então antes de começar o vídeo, esqueça do seu like, se inscrever no canal. E lembrando, se quiser concorrer a Wonder Ring no dia 12, acesse aí as nossas lives. Os 100 que mais assistam as lives vão estar concorrendo a partir desse mês já. Então dá tempo ainda de você participar e assistir lá. Puxa o banquista aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Endmon Souls, logo onde você enfrenta um dos chefes mais difíceis, que é o Flame Looker, logo depois você já vai dar de cara com um outro chefe, que é simplesmente um dragão gigante. Esse dragão era potencialmente tão perigoso, se ele se tornasse um ser vivo, né? Que ele era adorado como um deus, que ele foi trancado dentro desse local com alguns tipos de ferramentas para você conseguir pará-lo. E por isso que você não enfrenta ele diretamente. Senão provavelmente você ia tomar uma sova desse cara. E aí o que acontece? Quando você chega nesse local, no templo desse dragão, tudo que você pode fazer é ficar escondidinho aí em algumas partes ali do jogo, né? Então você tem corredores que você vai andando, onde ele fica baforando uns fogos que basicamente pode te dar hit and kill, dependendo de onde você estiver, e vai ali, né, te falecer. Então você precisa se esconder atrás de algumas pilastras, e com cuidado ir passando nesse caminho. O caminho possui até alguns obstáculos ali, né, que você precisa quebrar. Alguns quebram a distância com magia, que é um pouco mais seguro. Porque você vai lá bater e quebrar, o bicho vai fora e você falece. Então também tem isso aí. Então tudo que você precisa fazer nessa fase é se esconder e chegar até ali, aqueles arcos gigantes, aquelas balistas gigantes, onde, né, você precisa dar lá um tirinho, um pipoquinho no dragão. E aí você vai e faz isso pro outro lado também, passando o caminho, se escondendo, se esgueirando, né, esperando você ficar ali vendo o olho dele, se ele tá em alerta ou não, pra você, vupi, meter o pé e correr, meu amigo. Pois é, e aí quando você chega lá na outra, você vai atender a balistinha, onde ele fica simplesmente fraco, e aí sim você vai lá e se vinga do muchacho. Então, basicamente é uma luta que você só pode esconder. Se você for direto, meu amigo, você não vai ter a mínima chance, é impossível. Em sequência, nós temos a professora de Little Nightmares 2. Bem, eu poderia até colocar quase todos os chefes de Little Nightmares 2 aqui. E podia, podia, mas enfim, né. Vou colocar a professora aqui porque é legal, é legal. Meu filho joga muito Little Nightmares e ele ficava pedindo pra eu passar essas partes da professora. Hoje ele consegue passar sozinho, né, mas na época ele ficava ali. Não, eu não consigo, eu não consigo. E ficava pedindo pra eu passar aqui, ele ficava tenso. Essa professora ali você encontra ali durante, acho que é a segunda etapa do jogo, né, onde tá numa escola ali e você tem que ir passando e esgueirando por debaixo da mesa. Acontece que existem vários momentos que você vai encontrar essa professora. Numa biblioteca, ela na cozinha, ela na sala de aula. E tudo que você tem que fazer é meter o pé, meu amigo. Pois é, as coisas ficam feia quando você descobre que ela só não anda atrás de você, como também ela estica o pescoço de uma forma bizarra, o que dá muito medo, velho, sério. E ela, né, automaticamente, quando você é pego ou detectado por ela, ela começa a correr e se torna quase impossível você fugir, porque a velocidade dela ultrapassa a sua, a não ser que você esteja no limite de cruzar um level ou alguma coisa assim. Mas é basicamente impossível de fugir, seja ela correndo ou com o pescoço pra te alcançar. Ela vai te pegar e você vai falecer da Game Over. Ou você vai ter que voltar e tentar fugir dela de novo. Então, você não tem a mínima chance de fazer nada contra ela, a não ser se esconder. E aqui nós temos o recém-lançado Metroid Dread, onde nós temos os M's, que basicamente são robôzinhos que são invencíveis até certo ponto. Existem no jogo zonas que você entra, que são as chamadas de zonas M's, que esses robôs ficam, tipo, patrulhando. E, às vezes, qualquer movimento que você faça, às vezes um barulho ou alguma coisa do tipo, ou você entra perto dele, do rada deles, você vai ser detectado por esses inimigos, você vai ter que correr pra se esconder novamente. Quando você é pego por esses inimigos, você pode tentar dar, tipo, um parry neles, mas é um negócio extremamente difícil. Provavelmente, o que vai acontecer com você, você vai falecer, você vai voltar ali pro início da área e ter que fugir deles de novo, tá? Porque dar o parry é muito difícil e, às vezes, você dá, você é pego de novo e, no segundo, já você não consegue acertar. Então, é bem difícil. Então, são ali chefes, né? Que, basicamente, te dão um hit kill e você não consegue dar nenhum dano contra eles. O que você tem que fazer é ficar simplesmente se escondendo, né? Eventualmente, mais pra frente, você vai chegar numa zona onde é possível você carregar ali o tiro com uma munição especial, derrotando um inimigo, né? Um outro mini-chefe ali. E aí você consegue, né? Conseguir deixar esses M's expostos e dar um tiro pra derrotar. Mas, né? Durante todo o tempo, tudo que você vai fazer é se esconder e fugir pra se esconder de novo. Porque é isso aí, é a vida, meu amigo. E, nossa, você falece muito. Às vezes, você tá saindo de um lugar, do nada aparece ali no azar mesmo. Você deu um encontro de dar de cara com o bicho. É isso. Você só falece. Só aceita. Pois é. Nós temos a luta contra o Squarecrawl, ou o espantalho, lá no Batman Arkham Asylum. Essa luta consistia em três vezes. Você tinha três encontros e eles eram tecnicamente parecidos. Inclusive, um dos encontros era muito louco, porque muita gente caiu num baitzão do jogo que era assim, quando você tava chegando no momento, o jogo travava, né? Ele dava a ideia que travava, a tela ficava meio bugada. E, tipo, o jogo resetava. Então, ele entrava na cutscene inicial do jogo. Você falava, caraca, o jogo, tipo, bugou e resetou o disco. Você falava, meu Deus, o disco tá bugado. Só que quando você começava a jogar, você via que o início tava meio esquisito. E aí você via que você tava, tipo, jogando com o Joker, o Batman que tava preso. Sendo que no início é ao contrário, né? Você tá andando ali e o Joker tá preso. Então, você começa a ver e fala, opa, não, isso aqui eu acho que é o roteiro do jogo mesmo. Não bugou, não. Você assustava. Mas, enfim. Indo pra luta do Squarecrawl, né? Ele usa uma espécie de toxina que deixa ali a galera toda louca, né? Inclusive, o vilão principal é do Arkham Knight lá. Mas aqui nas lutas, esse consiste também em você se esconder. Porque ele funciona como uma espécie de farol. Ele fica ali, tipo, girando, né? E se o farol pega, já era. Você vai falecer. Então, tudo que você precisa fazer é ficar se escondendo e passando ali nos gaps, né? Nos locais certos. Quando dá, quando ele não tá virado pra você. O jogo, às vezes, adiciona uma lutinha ou outra ali contra uns minions. Mas, em geral, o boss tem que se esconder e pegar a luz do Batman lá na maior loucura, loucura da Sessão da Tarde e mirar no Squarecrawl que aquilo vai dar dano nele. Pois é. Só assim pra você enfrentar a toxina maluca desse boss que trollou todo mundo durante uma geração. E para finalizarmos, nós temos talvez a parte mais medonha e bizonha de A Hat in Time que é a mansão lá da Rainha Vanessa, né? Queen Vanessa. Onde você precisa passar pela mansão, né? Cumprindo seus objetivos e se escondendo da própria Rainha Vanessa que é uma sombra bizonha com os cabelos ali com o olho brilhando em vermelho. E se você é pego por ela simplesmente você vai falecer. O jogo fica tudo bizarro, fica tudo contorcendo a tela ali, toca uma música bizonha. Isso aqui é uma Luigi Mansion com uma mansão Resident Evil, basicamente. Porque você precisa ir pegando as chaves lá, né? Passando por trechos do cenário e conforme você faz alguns barulhos você vai chamar a atenção dela. Então você precisa se esconder embaixo de algumas coisas. É meio Resident Evil, um outlast essa parte para um jogo um tanto fofinho. Mais ou menos, né? De plataforma que é a Hat in Time. Então essa parte aqui é realmente assustadora. É a parte mais bizarra do jogo considerada por muitos. E esse chefe você não pode derrotar. Você precisa fugir da mansão. E se você é pego por ela você simplesmente vai sofrer um destino não alegre. Você vai falecer, meu amigo. Pois é. Enfim, galera. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. E por aqui, um beijo no popô. E fui. E fui.